Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Obra Compromisso. Eu sou a engenheira Thaís Brandão e o meu canal é engetaísbrandão. O meu Instagram é o contrário, thaisbrandão.end. Antes de começar esse vídeo, nós vamos conversar sobre se a inspeção predial é obrigatória ou não e qual é o perigo de não fazer a inspeção predial. Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Você já se perguntou se a inspeção predial é obrigatória? Se existe algum risco de não realizar esse procedimento regularmente? Hoje, vamos responder essas dúvidas cruciais sobre esse assunto. Mas antes de saber se ela é obrigatória ou se não, o que isso vai acarretar se você não executar essa inspeção predial, nós vamos fazer uma introdução do que é a inspeção predial. Segundo a NBR 16747, que é a norma que vai reger a inspeção predial, a inspeção predial é um conjunto de atividades, processos, avaliação da condição técnica da edificação. O que fundamentam essas atividades? O que vai fundamentar essas atividades? Vai ser a anamnese, vai ser uma entrevista que você vai fazer com o proprietário ou com o zelador, quem for a pessoa responsável por fazer a manutenção dessa edificação e a vistoria vai ser sensorial. Qual que é o objetivo da inspeção predial? É garantir a segurança, funcionalidade, durabilidade da edificação e prevenir futuros problemas que venham a aparecer nessa edificação. Para quê? Por que funciona tudo isso? Para garantir a segurança dos usuários, dos ocupantes ali dessa edificação. Exemplo de problemas que a inspeção predial pode evitar. Essa aqui é uma edificação que ela entrou em colapso. Então se antes disso acontecer, tivesse sido contratada uma pessoa, um técnico para realizar uma inspeção predial, ele poderia verificar alguma sobrecarga, algum dano que estava ali nessa estrutura. Outra questão, fissuras, trincas, ela é apenas um sintoma. Ela está escondendo ali um problema. Então tem que, na inspeção predial, poder ter sido identificado e ter sido também mostrado para esse usuário que ele precisa fazer uma investigação mais profunda. Então esses são alguns problemas que a inspeção predial pode evitar. E agora, a inspeção predial, ela é obrigatória? Sim, mas ao mesmo tempo não. Ficaram meio confuso? Vou deixar mais claro para vocês. Existe, em tramitação, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 6014 de 2013, que estabelece que o objetivo da inspeção é efetuar o diagnóstico da edificação. Existem algumas exceções, como barragens, estágios de futebol, por estarem abrangentes dentro de uma outra legislação. Porém, algumas cidades já se anteciparam, como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e São Paulo, elas já têm uma lei de inspeção predial. Já em outras cidades, como Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, eles ainda não aderiram. Mas isso aí é um pouquinho mais complexo, porque entra dentro de uma outra abrangência, onde tudo que se torna obrigatório vai ter uma desvalorização desse trabalho. Será que, se se tornar obrigatório, quem está recebendo o serviço vai receber um serviço de qualidade? Então, essas são questões que a gente vai abordar em outro vídeo. Mas, afinal, existe alguma normativa? Existe. A NBR 16747, que é a NBR de inspeção predial, Diretrizes, Conceitos, Terminologias e Procedimentos. Ela foi publicada em 21 de 5 de 2020. E ela apenas vai impor um padrão da forma de realizar a inspeção e o tipo de parecer laudo que será entregue. Ela não foi concebida com o instrumento de obrigação da realização das atividades de inspeção predial em condomínios e edificação. Então, existe, sim, uma norma que ela vai falar como o profissional vai realizar e como ela deve entregar. Isso serve também para o usuário, que ele pode ler a norma e questionar o profissional que está entregando, se todos aqueles itens que estão ali na norma estão sendo entregues. Então, é uma forma de padronizar, mas ela não vai trazer a obrigatoriedade. Existe perigo de não fazer a inspeção predial? Existe algum risco de não fazer a inspeção predial? Existe. Risco à segurança, quando a inspeção predial não é realizada. Problemas pequenininhos, como fissuras, uma infiltração pequena, pode evoluir para uma questão séria, como comprometimento da estrutural, da parte estrutural, da estrutura e da edificação, até chegar a um colapso, um desabamento total. Chegar a colapsar essa estrutura não é uma coisa boa, né? O ditado, melhor prevenir do que remediar, nunca foi tão verdadeiro. Ignorar uma inspeção predial pode resultar em despesas inesperadas e muitos maiores no futuro, né? Outro ponto, vai ocorrer a desvalorização do imóvel, porque muitas vezes as pessoas compram uma edificação, elas não sabem que essa edificação tem uma vida útil, elas acham que vai ser um patrimônio, que ela está adquirindo um bem, que aquilo ali vai ser desvalorizado, nunca vai ser desvalorizado, só vai aumentar essa valorização. E quando chega lá na frente, vem alguém e fala que vai ter que passar por uma reforma muito grande, vai ter que investir um capital muito grande ali nessa edificação e muitas vezes não tem. Então o imóvel acaba se deteriorando e acaba ali perdendo o valor. Existem também os danos invisíveis, que vai ser a deterioração de materiais, falha em sistemas elétricos, hidráulicos, tudo aquilo que a gente não consegue visualizar. Porque numa edificação, o que a gente olha? A gente vai olhar se essa edificação vai estar bonita por fora ou não. Ninguém vai comprar um imóvel e vai lá querer olhar como está a estrutura, né? Esse é um olhar que nós temos que mudar. O que acontece também? A perda do valor do imóvel, a falta de manutenção regular, a deterioração da edificação, resulta na desvalorização patrimonial, dificultando a alocação, a venda. Quem nunca ouviu falar numa edificação, numa cobertura que está super bem localizada e ela não consegue chegar no preço de mercado ali dos imóveis na região. Por conta dessa desvalorização, dessa perda, dessa falta de manutenção. Mas assim, até agora eu só falei de coisas ruins, né? Mas existe algum benefício de realizar uma inspeção periodial? Existe sim. Segurança e prevenção. Identificar e corrigir problemas estruturais, elétricos e hidráulicos antecipadamente garante a segurança dos moradores, usuários, prevenindo acidentes graves, prevenindo gastar com custos excessivos. E também aquela questão de não ter surpresas, né? Porque quem nunca ficou sem uma energia, porque houve uma sobrecarga no sistema elétrico. Quem nunca teve um vazamento de água, ainda está formado um vazamento de água que deixou a edificação toda sem água. Tudo isso poderia ser evitado. Existe também a parte da manutenção preventiva. Com as inspeções regulares, é possível adotar medidas preventivas, evitando que pequenos defeitos se tornem grandes falhas, o que reduz custos de reparos emergenciais. E uma coisa muito importante é o aumento da vida útil da edificação. A avaliação contínua, a manutenção adequada, prolongo, a durabilidade da construção e de seus sistemas, preservando o patrimônio por muito mais tempo. Então, em vez de você ter uma edificação que com 50 anos ela vai ter dívida útil ou que com 50 anos você vai ter que fazer uma reabilitação gigantesca para que investiu um valor enorme, você vai ao longo dos meses, dos dias, dos anos, fazendo essa manutenção de acordo com a inspeção que foi feita e você vai ter seu patrimônio ali, lindão, por muito tempo. Mais um ponto, valorização do imóvel. Um prédio bem conservado como a manutenção e inspeção em dia tem maior valor no mercado e atratividade para locação ou venda. Conformidade com as normas técnicas. A inspeção prediala garante que a edificação esteja em conformidade com as normas regulamentadoras, evitando multas, sanções legais, impedir e impedir de uso. Então, a norma, ela não é uma coisa que é obrigatória. Você não precisa, não é uma lei que você vai seguir e é obrigatória. Mas a partir do momento que você não cumpre a norma, você deixa de seguir uma norma. Se ela entra em um âmbito judicial, ela vai acabar se tornando uma lei. Então, e outra coisa muito importante que você vai acabar reduzindo os custos ao longo prazo. A identificação precoce de problemas minimizam gastos futuros com grandes reformas, repares de emergências, promovendo a eficiência financeira. Então, pessoal, a inspeção prediala é essencial para garantir a segurança, longevidade, desedificação. Não realizar inspeções periódicas pode resultar em falhas graves como desabamento, curto-circuitos, infiltrações, que aumentam o custo com repares e colocam em risco a vida dos moradores e usuários. Manter essa prática em dia oferece benefícios como preservação de patrimônio, valorização do imóvel, redução de custos como anotensas emergenciais, além de atender as normativas técnicas que garantem o ambiente seguro para todos. Então, ainda, a inspeção predial ainda não é obrigatória, existe projetos de lei que está sendo discutido, em breve poderíamos ter essa lei, mas existem as cidades que já têm a lei de inspeção predial, existem essas normativas que estão aí para contribuir para que a vida dos usuários fique mais segura. muito obrigada, pessoal, e antes de sair desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.